Aqui é uma cidade municipal, essa aqui é a arquibancada sul, arquibancada do processo do procedor visitante, essa é uma arquibancada que fica isolada só para o procedor visitante. Pelo que eu contei aqui, com o comando por base desse computador aqui, são 16 degraus aqui, são 16 degraus, é isso, isso também dá fácil para contar, porque tem 8 degraus pintado na cor preta e 8 na cor branca, totalizando 16 degraus aqui nessa arquibancada de fundo de dor, que é o gol da rua. Essa arquibancada tem 14 degraus de altura, eu não sei exatamente a altura, mas são 14 degraus, e o comprimento é justamente da largura do campo, a mesma largura do campo, eu acho que deva ter em média mais de 70 metros, eu acho que o campo tem 70 de largura, então ele tem mais de 70 metros de comprimento, acredito que tem mais de 70 metros, ela passa, eu acredito que tem muita raça de cada lado, acho que uns 10 metros, a forte bancada deve ter, talvez 80 metros, 90 metros, talvez isso, toda ela é destinada ao torcedor visitante, uma estrutura embaixo aqui, apenas tem banheiro, um pouquinho da minimada do sub-17 do asa, e aí 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 Obrigado.